Amar, amei, é, vagabundo também ama, só que eu se parei Mais uma exclusiva do DJ, DJ, Patrick Silva Acabou, acabou, você não deu valor O DJ mais safadinho do mega funk Por isso que acabou 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 Você não deu valor Você só brincou Não valorizou Por isso que acabou Pega o véu Pega o véu Saiu o guerreiro Pega que fica feio Pega que fica feio Pega que fica feio Vai com elas Você vira samurai Achei que era caô Mas fui pro baile Mesmo assim Pega que fica feio Pega que fica feio Pega o véu Pega que fica feio 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 Pega que fica reload É o que é se apaixonar Pega que fica feio Pega que fica feio Pega que baile Obrigado.